E aí galera, beleza? Capé Zé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco Mbappé, Mbappé meus amigos, juvenil do ano, é, juvenil do ano, jogador jovem do ano, da temporada, não é do ano, é da temporada aí, o cara é cracaço do Monaco, do Monaco da França, então vamos lá rapidinho, quatro desafios para você ter esse Mbappé monstraço no seu time, vamos lá, o primeiro você precisa ter um jogador do Monaco, um jogador da França, um jogador que seja especial e que tenha entrosamento 3, então você vai botar aqui o seu Mbappé Lotin, Lotin, na verdade está aqui, essa cartinha 81 vai te custar 50 mil coins no momento, no momento está custando 50 mil coins, essa cartinha aqui bombou a cartinha, o preço mais caro que pode ser feito, vai ser difícil de achar no mercado, mas é o máximo, ele pode ir de 9,900 a 50k e 50k é o máximo e está todo mundo botando por 50k, ele está saindo que nem água para fazer esse negócio aqui, esse desafio. Vamos para o segundo, o segundo dos quatro desafios, o squad, um elenco de 83, 83 pelo menos, então temos que ter só 83, química em entrosamento 30 e só, nada mais, então encher de goleiro e de jogador barato, Rui Patrício, Musáquio, Corluca, Ter Stegen, Adrian Silva, Schneider, Quaresma, Sigurdsson, William Carvalho, Iago Aspas e Jovinko, um time que custa entre 19 e 22 mil coins, aproximadamente, baratinho para você, esse time é mole de fazer. Vamos para o próximo, vamos para o terceiro time, Monaco, precisa ter 3 jogadores pelo menos do Monaco, todos os jogadores tem que ser da Ligue 1, 84 de overall e 100 de entrosamento, então vamos lá, goleirão Rufier, 85, atenção, Marquinhos, 82, Ouvier, Glick, Kurzawa, Payet, Krikoviak, Draxler, Verratti, Bernardo Silva e Falcão Garcia, um time que varia aí entre 86 e 90 mil coins para vocês, e vamos fechar o último time, França, 6 jogadores da França pelo menos, 85 de overall, 100 de química, 100 de entrosamento, então vamos lá, goleirão Costil, Rami, Lame, Varane, Tremoulinat, Ribery, Thiago, Thiago não, que aqui não é francês, Thiago, Nzonzi, Gotts, Belarabe e Miller, Thomas Miller, time de 94 mil coins mais ou menos para vocês aí, esse time maço, e aí você consegue o seu Mbappé, cartinha roxa mítica, para você formar aquele time, pode ser um time francês, pode ser um time da Liga Francesa, um time maço que você pode montar com esse Mbappé no ataque, beleza meus amigos? Então é isso, espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, deixa aquele like aí, compartilha com a galera, dá uma olhada que tem todos os outros vídeos de DME, todos, todos, todos estão aí no canal, só olhar nossa playlist de desafios de montagem de elenco, desafios de montagem de elenco para vocês, não se esqueçam também de passar em facebook.com.brcapzeta para mandar o seu golaço, golaço dos inscritos, já estamos chegando quase na quinta edição, já estamos na quarta edição, quinta edição saindo em breve também, então não deixe de participar, e passa lá no twitch.tv.com.brcapzeta, e no nosso twitter, arrobacapzeta também, então é isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui! Tchau, tchau!